Oi galera, tudo bem... Não, hoje... Estamos aqui com uma música que eu estou extremamente animado, mano. É da... DaJu Ananita. Mon Soleli, Soleli, Soleli. Agora, esse cara, DaJu, eu sei que esse cara é francês, ok? Esse cara é francês. Então, eu acredito que Ananita... Poderia, potencialmente, cantar em algum francês. Mas eu não sei se ela faria toda a música em francês. Alguém, eu pedi a alguém o que ela cantou. E eles disseram que ela cantou em francês e em espanhol. Interessante. Honestamente, eu só quero ouvir que eu preciso dizer uma palavra em francês. Mas eu não acho que eu conseguiria detectar o francês. Porque eu nunca ouvi a gente falar francês na minha vida. Então, eu provavelmente vou perder as linhas francês. E eu provavelmente não vou ver. Mas, espero que eu vejo. Mas, enfim... Vamos lá... Essa reação. Até mesmo que eu sinto que o francês é uma língua que você... Você só vai perceber, mano. Eu sinto que... Eu sinto que falando, você pode dizer que é francês. Mas... Eu não... Eu nunca ouvi de uma música francês. Então... Eu não sei como a música francês é cantando. Pode ser muito difícil de detectar, se você entende o que eu quero dizer. Eu não sei como... Eu não sei... É a música francês que eu conheço é a música futebol francesa. É a música que eu conheço. Sim Espere um minuto, o que está acontecendo aqui? O vídeo, o que aconteceu? Nós apenas entramos na Matrix, espere um minuto. Ok, isso é francês. Eu posso ouvir, é bem fácil dizer que é francês, na verdade. Olha o vídeo, olha a piscina, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, olha isso, o que é... O vídeo de música, o vídeo já está... Mua! O vídeo de música já está... Criando! Isso significa incrível, por favor. Eu gosto disso! Oh! Vamos! Eu preciso cantar! Eu preciso de mim! Ah! Pera, naí, 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 naí! Pera, naí... Você não pode pensar em continuar sem me ver com aquela garota de novo. O que é isto? Oh! O que do que? O que é louco? Ai meu Deus! Esse vídeo, esse vídeo é realmente de qualidade de top, mano. Uau, 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 já posso te dizer que esse vídeo é bonito. Mas espera, olá! Isso parece como meu cachorro! Isso parece como Rolo, isso literalmente parece como meu cachorro. Isso literalmente é meu cachorro. O que é meu cachorro fazendo nesse vídeo, mano? Como ele chegou aqui? Eu preciso dela, eu posso ouvir ela cantando, mano. Mano, meu cérebro inglês está chorando agora. Ela não cantando em francês, ela cantando em espanhol, certo? Isso não é francês. Mano, se eu estou ouvindo as línguas misturadas, eu estou desculpada, ok? Eu só posso detectar português. Detectar francês e espanhol na mesma música é realmente me machucar, mano. Eu não acho que isso não é francês. Isso não é francês. Isso? Isso é francês. Eu gosto de ele, mano. Mano, esse vídeo de música, o vídeo de música... O vídeo de música, um vídeo de música absolutamente maravilhoso, eu amo essa cena, eu adoro essa cena, mano. Essa... Mano... Mano... Essa cena, essa cena, eu amo essa cena, mano. É isso para ser o sol? Eu não sei mesmo, mas... É a beleza, é a beleza, beleza. E sim, eu só quero desculpar, se eu disser alguém falando francês quando eles não falam francês, eu me desculpe, mano. É muito difícil detectar duas línguas que você não fala na mesma música, mano. Ai meu Deus. Mas eu tenho certeza que a Anitta... Sim. Isso é francês. Também espetá-lo. Ai meu Deus. Ok, então... A Anitta não falava... Ok, vamos falar sobre a música. A Anitta não falava muito em francês. Eu acredito que o seu verso principal não era em francês. Mas eu não quero ficar errado, mano. Porque eu estou tão ruim em detectar línguas. Por favor, me diga quando eu disse algo errado. E quando eu disse que eles falavam uma língua que eles não falavam. Mas eu tenho certeza que eu deveria ter falado. Não tenho certeza. Mas sim, uma música muito legal. Eu vou dar essa música de 8.5 por 10. Uma música muito legal, mano. E sim. Mas sim, eu acredito que o verso principal principal não era em francês. O ponto em que eu estava tentando descobrir. Soa como em espanhol para mim. Mas eu poderia ser errado. Mas eu tenho certeza que é em espanhol. Mas sim, no coro, a Anitta falava francês. A Anitta falava um pouco de francês. E a Anitta falava francês é louco, mano. Essa garota é uma garota global. Garota global. Ai meu Deus. Mas sim, se eu disse alguma coisa errada nessa reação. Por favor, me corrigem. Porque, sabe. As linguagens confusam meu cérebro apenas inglês. Mesmo que, sabe. Eu falo de 10% portuguesa agora, mano. Mas, de qualquer forma. Realmente legal da música. Eu realmente gostei dessa música. Mas, sim. Se você gostou de mais reações assim, deixe seu like. E se inscreva. E... E... Tchau!